Fala, pessoal, que mais um resumo da semana está começando. O edital do concurso da Universidade Federal do Triângulo Mineiro já foi publicado e oferta 39 vagas na carreira de técnico, de nível médio e superior. As remunerações vão de R$ 2.700 a R$ 4.300. A Cetro Concursos foi contratada como banca organizadora desse sertão. A Polícia Militar de Minas Gerais já possui um concurso em andamento para o ingresso no curso de formação de oficiais. E nesta semana, publicou um novo edital para 429 vagas no cargo de soldado. A remuneração inicial é de mais de R$ 3.000 e os interessados devem se inscrever no site da PM nos dias 21 de outubro a 19 de novembro. As provas estão marcadas para serem aplicadas em Belo Horizonte, Pouso Alegre e Poços de Caldas, no dia 8 de janeiro de 2017. Já o concurso da Anvisa, a oferta será de 78 vagas para técnicos de nível médio e a remuneração deste cargo passa a ser mais de R$ 7.000 em 2017. O concurso TRF da segunda região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, definiu a Consulplan como banca organizadora do novo sertão. Com isso, o edital deve ser lançado no início de setembro para formação de cadastro reserva nos cargos de técnico e analista de nível médio e superior, em pelo menos 28 especialidades. As inscrições para 85 vagas de professores no concurso da UFSC já estão abertas e devem ser feitas até o dia 21 de setembro. Os cargos exigem graduação na área de atuação, mais especialização ou titulação de mestrado ou doutorado. As remunerações variam de R$ 2.500 a mais de R$ 9.000. O concurso da AGP do Mato Grosso terá edital divulgado até final de outubro. O certame vai ofertar 714 vagas para agentes penitenciários e 68 vagas de cadastro reserva para profissionais de nível superior. As remunerações dos cargos vão até R$ 3.200. O nosso resumo da semana fica por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar e comentar qual concurso mais te interessou. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de outros concursos. Aquele beijo e até a próxima! E aí Aquele beijo e até a próxima!